Pó do dermatite de repetição, te assusta em resolver isso? Lambedura de patas constantes é alergia? É atopia? É estresse? 90% das pessoas que estão aqui vão achar que é. 10% vão ficar até o final desse vídeo. Meu nome é Viviane Rei, sou dermatologista e alergologista veterinária formada há 25 anos e primeira veterinária no mundo a criar a primeira pós-graduação em dermatologia veterinária sozinha com reconhecimento pelo MEC em parceria com uma faculdade de ensino à distância formando 31 turmas de médicos veterinários de todo o Brasil de cursos online. A pó do dermatite pode ter outras causas além da alérgica e psicogênica como você pensou aí, como um exemplo. Vou te dar outros exemplos. Endócrina, imunipotiroidismo primário, parasitárias, uma pó do demoticiose, sistêmicas, vai incluir neoplasia, carcinoma, túbulo papilar, fissuras, doenças imunomediadas como herliquiose, tricoforiculoma e até um corpo estranho e vaginado. Você viu aqui como não podemos estar somente olhando para um lado? Você gostou desse vídeo? Então me segue aqui para receber conteúdos como esse para te agregar valor na sua rotina de atendimento se você começar a pensar e ir por outros lados. Te aguardo.